O Boizinho da Bahia Não adianta chorar, nem pedir perdão Você não é mais dona do meu coração O amor acabou, você quis assim Eu quero te ver bem, mas bem longe de mim Não vai embora, não sai daqui Eu nunca imaginei que fosse me trair Não vai embora, não sai daqui Eu quero te ver bem, mas bem longe de mim Não vai embora, não sai daqui Eu nunca imaginei que fosse me trair Não vai embora, não sai daqui Eu quero te ver bem, mas bem longe de mim O Boizinho Você tem dois minutos pra sair dessa casa Eu não aguento mais olhar por você Pegue suas coisas, jogue nessa mala Eu já chamei um táxi pra você Não adianta chorar, nem pedir perdão Você não é mais dona do meu coração O amor acabou, você quis assim Eu quero te ver bem, mas bem longe de mim Não vai embora, não sai daqui Eu nunca imaginei que fosse me trair Não vai embora, não sai daqui Eu nunca imaginei que fosse me trair Não vai embora, não sai daqui Eu quero te ver bem, mas bem longe de mim Não vai embora, não sai daqui Eu nunca imaginei que fosse me trair Não vai embora, não sai daqui Eu quero te ver bem, mas bem longe de mim Shows sete um nove Nove dois vinte e três Meia meia cinco oito O Boizinho da Bahia Você nunca me deixou tanto tempo só Já não sinto mais teu cheiro no nosso lençol Nenhuma ligação pra saber se estou bem Me diz se está se envolvendo com outro alguém A culpa é minha que deixei isso acontecer Ele chegou quando eu abandonei você Enxugou suas lágrimas e consolou O que mais precisava ele proporcionou Seja feliz ao mal que eu desejo a você Ele te faça bem coisa que eu não soube fazer Mas sua atitude foi uma traição O certo era você pedir a separação E não dá assistência de outra concorrência A culpa foi minha dessa tal ausência Não sabia o perigo da mulher carente E quando precisava sempre estava ausente Porque o seu namorado Você sentia tão sozinha Bicha abandonada Porque o seu namorado Era o mesmo que nada Eu não deixei presença Quando precisava Seja feliz ao mal que eu desejo a você Ele te faça bem coisa que eu não soube fazer Mas sua atitude foi uma traição O certo era você pedir a separação E não dá assistência de outra concorrência A culpa foi minha dessa tal ausência Não sabia o perigo da mulher carente E quando precisava E quando precisava E quando precisava sempre estava ausente E o nosso amor Você sentia tão sozinha Bicha abandonada Porque o seu namorado Era o mesmo que nada Você sentia tão sozinha Bicha abandonada Porque o seu namorado Porque o seu namorado Era o mesmo que nada Eu não deixei um presente Quando precisava Shows, sete, um, nove Nove, dois, vinte e três Meia, meia, cinco, oito O boizinho da Bahia O boizinho da Bahia Quando deitar na cama Seu primeiro pensamento sou eu Pensa que me engana Mas todo mundo já sabe Que seu coração ainda é meu Porque não assume que tá com saudade E falta a coragem de me procurar Esquece o orgulho e essa vaidade Senão vou colocar atrás do seu lugar E diz que me ama Me jogo na cama Rasgo sua roupa Eu sei te amar Me pego de jeito Puxo seu cabelo Beijo seu corpo inteiro Até você gostar Me diz que me ama Me jogo na cama Rasgo sua roupa Eu sei te amar Me pego de jeito Puxo seu cabelo Beijo seu corpo inteiro Até você gostar Porque não assume que tá com saudade Me falta a coragem de me procurar Esquece o orgulho e essa vaidade Esquece o orgulho e essa vaidade Se não vou colocar atrás do seu lugar Me diz que me ama Me jogo na cama Rasgo sua roupa Eu sei te amar Me pego de jeito Puxo seu cabelo Beijo seu corpo inteiro Até você gostar Me diz que me ama Te jogo na cama Te jogo na cama Rasgo sua roupa Eu sei te amar Me pego de jeito Puxo seu cabelo Beijo seu corpo inteiro Até você gostar O vozinho Shows sete um nove Nove dois vinte e três Meia meia cinco oito